Música Proposta 1 Sentimentos Combinados Iniciais 1 Converse com a criança sobre as atividades do dia, o que farão e de que forma, de acordo com as orientações gerais, organização da rotina, combinados, calendário, etc. 2 Prepare-a para assistir a contação da história, O Monstro das Cores, de Ana Linas. Pergunte-se, pelo título, ela consegue imaginar como será essa história. Música Contação Conversa após a contação 1 Converse com a criança sobre suas impressões a respeito da contação da história como eles exão se sentindo diante dessa pandemia que estamos vivendo. 2 Pergunte-se o que ela imaginava no início correspondeu ao que, de fato, se passou na história. 3 Questione ainda, qual a parte mais se identificou, qual a cor do sentimento dela. Música Hoje faremos isso por meio de uma brincadeira, assim fica mais fácil e divertido. Trata-se do Monstro das Emoções, feito com rolo de papel higiênico. Seguindo as cores do livro, faremos os Montrinhos das Emoções. Usem a criatividade e aproveitem esse momento junto com as crianças, se necessário veja a história novamente. Além de usar materiais reciclados, você terá um momento para curtir o tempo junto com a criança. O Monstro das Emoções é uma ferramenta didática para trabalhar a alegria, a tristeza, a raiva. É possível fazer quantos monstros e representar quantas emoções você quiser. Confira abaixo o passo a passo, item você vai precisar de, item rolo de papel higiênico, item cola, item tesoura. O desenho do monstro fica a seu critério e imaginação, tinta, canetinha, adesivos coloridos, marcadores, etc. Clique aqui. As crianças são imaginativas e, com certeza, darão usos inusitados ao monstrinho ou você pode usar o monstrinho para simplesmente saber o que sentem. Ou seja, a criança deve imaginar que é o monstrinho e responder a pergunta como está o monstrinho hoje. Ao refletir sobre seu estado de ânimo, buscarão a expressão que melhor os identifique. As crianças maiores poderão usar o monstro para contar histórias, por exemplo. Você também pode sortear uma das emoções, mostrar-lhe, e perguntar se em algum momento do dia ele se sentiu assim, alegre, triste, com raiva. Aproveite para falar mais sobre o que aconteceu, identificar o que a criança sentiu, como solucionou o problema, etc. Você pode conferir também o vídeo de como fazer o monstro das emoções. Clique aqui e acesse. Asterisco. Asterisco não esqueça de registrar o monto e nos enviar. Desaldo Dia grave um vídeo contando para sua professora e seus amigos contando como você está se sentindo diante dessa pandemia, se sente falta da escola e de como está sua família. Envie o vídeo no grupo da turma. Momento da música. Assista com a criança. Cante-mo. Conversem sobre seus sentimentos. Aprendam juntos a administrar suas emoções. Clique aqui. Para encerrar. Pegue uma bacia com um pouquinho de água e coloque num lugar da casa que a criança possa brincar e cantar. Pode até ser dentro do box, antes do banho, sugestão. Para se divertir. Experimento erupção colorida. Experimento científico. Fica a critério da família realizar a atividade ou apenas assistir o vídeo. Fica a critério da família. Fica a critério da família. Fica a critério da família. Fica a critério da família.